Música Olha, quando eu fui chamado pra vir aqui pro Piauí Na realidade é a segunda vez que eu vou pra fora de Minas Eu fui pra Bonsai House Fui fazer uma palestra sobre a filosofia do Bonsai E agora quando o Ocelo me chama pra vir Piauí, puxa vida, hein Mas tanto a temperatura é quente como o calor humano desse grupo Amei vocês todos A receptividade do Ocelo foi fantástica A sua esposa também E do grupo que já faz Bonsai aí mais tempo também Uma receptividade muito boa E eu tive que ensinar muitas pessoas que estão começando também Eu fiquei um pouquinho dividido se eu ensinava com as coisas mais avançadas Entre ensinar coisas digeríveis para os novatos Mas eu vim aqui com muito gosto Com muita alegria E pra mim falar de Bonsai Eu vim aqui pra ensinar o Bonsai E também falar um pouco dos ensinamentos da natureza Que eu vejo que há uma carência As pessoas visam muito técnica, técnica, técnica Mas os ensinamentos às vezes é deixar de lado O Ryan News, ele disse que Você faz Bonsai E você aprende, você cresce como pessoa Amei quando o Ryan News disse Ele tá comigo Aliás, eu tô com ele É um cara que também ensina esse lado da filosofia do Bonsai Então eu vim aqui pra ensinar um pouco da técnica Pra conhecer meus novos amigos E também passar os ensinamentos da natureza Que eu sei que vai somar na vida deles Não só como técnica, como fazer Bonsai Mas também como crescer como pessoa Uma coisa também que me deixou animado Foi quando o Ocelo me chamou Pra fazer uma palestra na Fazenda Paz Fiquei de cara com a estrutura Como é a organização desse pessoal E eu pude também fazer com muito gosto Dar uma palestra sobre filosofia Sobre ensinamentos da natureza É um projeto fantástico De referência nacional E eu me senti muito orgulhoso Por ter participado desse projeto Aqui em Piauí tem um grupo chamado Bonsai Piauí E aparentemente parece ser o único grupo Então você que mora aí no Piauí Venha confraternizar aqui com esse grupo Eu agradeço muito tanto o Ocelo como a sua esposa Como os demais amigos E eu sou de Belo Horizonte Eu sou da Bonsai Xen Quem quiser conhecer meu trabalho www.bonsaixen.com.br E tem o canal no Youtube também Pode conferir lá Tem muitos vídeos com muitas novidades É nóis Vocês viram São todas as peças São todas as peças São todas as totes Bonsai Que instagram Câmara